Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível, algum dia conquistar, guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é... Senhoras e senhores, Minecraft e amigos, e eu não tô sozinho, tô aqui com um amigo meu youtuber, que é o Steve, e aí mano? Mano, tô aqui mano, no vídeo do Sr. Pedro, hoje a gente vai aloprar, quem deve fazer hoje? Hoje, hoje eu nem quero aloprar, mas vou dizer que se precaver da alopração, mano, literalmente isso, o que que vai acontecer? Eu tenho uma base que era secreta, que todo mundo já descobriu, que os inscritos comentaram, eu vi todo mundo coordenado, mas é o seguinte, lá tem uma coisa que ninguém consegue acessar, que é meu baú com senha, tá ligado? Lá fica tipo, minhas paradas todas, então a galera não consegue quebrar meu baú e nem abrir, tá ligado? Então tipo, eles dependem da senha do baú, que nunca vai ser mostrada. Mano, eu tenho que prender essa parada do baú, porque roubaram todas as minhas caras que tinha o baú ali. Mano, é muito fácil, velho, a coisa mais fácil do mundo. Galera, é o seguinte, se você tá curtindo o Minecraft e amigos, dá o like, que é muito importante pra série continuar, se inscreve no meu canal, no do Steve, tá todo mundo postando essa série. E é o seguinte, o que que vai acontecer? Steve, hoje eu quero fazer, mano, câmeras de segurança na minha base, mano, quero pôr câmeras. Cara, vamos ver como que vai ser isso, velho. Eu vou falar pra você, quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa, aí ó. Eu já fiz câmera na minha série, mano. Você já fez câmera na minha série, devolve aí. Eita, prela, mas você vai me dar uma aí, meu irmão. Eu vou te dar uma ajuda. Ó, só uma pergunta, eu só tenho uma dúvida sobre essa câmera, tá ligado? É o seguinte, essa câmera, aquele reforçado de bloco, eu preciso de fazer qual coisa mesmo pra deixar ele? Eu tenho pra você aqui, ó, dá pra gente usar, ó. Você pode usar ele. Manda pra mim, manda pra mim. Uh, aí sim, é que é esse negócio aqui, galera, ó. Universal Block Reforcing, né? Que a gente pode vir aqui e craftar ele, assim, é muito fácil. Precisa de um laser block, diamante, redstone e tudo mais. Dá pra gente também craftar, eu vou craftar também pra vocês verem. Mas é muito fácil, tipo, faz o laser e tal, tudo mais. E aí, por que que isso aqui? Que a gente precisa dele aqui, galera, pra gente colocar no bloco de redstone pra deixar a redstone um bloco reforçado. Alguma coisa assim, né, Steve? Isso, daí vira o bloco reforçado, daí você consegue fazer as câmeras. Muito louco, muito louco. Ó, seguinte, me dá aqui na minha base, que dá o TP na minha base aqui, que esse vídeo já tem marcação. Todo mundo tem, né? Mano, tem um monte já da base do Pedro, mano. Galera, isso aqui eu fiz em live, tá? Lá numa outra... Lá no negócio roxo. E eu fiz isso aqui, tá? Fiz esse baúzinho, fiz essas coisas aqui, esses upgrade na forgalha. Porque, mano, tava muito lento pra queimar as paradas, velho. Tava ficando já revoltado, já, velho. Ó isso aqui agora, ó. Mano, e esse... Ó aqui. Ó quanto rápido que é. Cara, eu sou bem burro nessa série, eu tenho que aprender a fazer essas paradas. E esse baú aqui tá bolado, hein? Cara, esse baú é a coisa mais simples do mundo. Você tem que fazer um baú de madeira normal, tá ligado? Ah. E aí você vai pesquisar ali no negócio do Notting Heights ali. Você vai colocar assim, ó. K, digita K. Esse tem ali, ó, K Panel. Você vai fazer aquilo e vai clicar com o direito no seu baú e GG. Muito fácil. Que massa, é fácil pra caramba. E aí você vai colocar a senha no seu baú. Você coloca a senha que você quiser, mano, e perfeito, velho. GG. Bom, pra galera não falar que eu tô ganhando as coisas de graça aqui, que ontem eu fiz lá o negócio, eu vou fazer esse item aqui, né, mano? Esse reforçado aqui. Pô, Steve, você já fez a câmera, Steve. Eu pensei que você tá... O Steve tá avançado, velho. Mano, eu tô avançado. Eu só quero aprender como que usa a câmera, porque tem que ter um computador ou alguma coisa assim, né? Nossa, esse vídeo aqui, parceiro, você vai entender, porque eu sou o rei da câmera, tá ligado? Nossa. Eu sou o rei da câmera. Mano, eu preciso fazer o seguinte, galera. A gente precisa fazer esse laser block, que é muito simples de fazer. Mano, uma pergunta. Você tem areia na sua base, alguma coisa, velho? É essa aqui? Ura! Aí, ó, tá tudo comigo. Caraca, maluco, é preparado, velho. Eu tô preparado porque eu não tenho baú com senha, aí os caras roubam, né, mano? Outra coisa que eu fiz que é muito útil é isso aqui, mano, mas mal backpack. Mas backpack aí você consegue guardar os itens, tá ligado? Isso é muito útil mesmo. Bom, vamos vir aqui, galera, fazer esse glass pane, tá? A gente vai precisar fazer, então, o laser block, que é muito simples de fazer. A gente coloca aqui assim, aí coloca assim, e coloca assim, e laser block. A gente vai precisar pegar diamante, né, também. E agora a gente vai fazer aqui o universal block reinforced, né? Que é simples também, né, Steve? É, muito de boa. O mais difícil que foi fazer, na verdade, foi o bloco de redstone. Mas daí eu fui cavando, peguei redstone e já era. É, o mais complicado porque você tem que minerar e tudo mais, né? Uhum. E sem contar o diamante. Diamante eu achei só dois. Só dois? Aham. Caraca. E foi os dois que eu dei pra fazer a parada. Gente, mano, porque eu tenho uma coisa que você não deve ter. Ah, olá, mano. Ó, drop stick aqui no meu pé. Drop stick aqui no meu pé. Cadê o stick? Algum stick. Eu não tenho. Faz um stick pra mim. Pega no meu baú, tem madeira ali no baú. Aí, ó. Dropou certinho no pé aqui. Dropou, aí sim, meu irmão. Aí eu venho aqui, galera, e coloco aqui, ó, redstone, redstone. Pronto, fizemos aqui também, né? Então, Steve, ó, pode ficar com o seu aqui, mano. Cara, vou ter que aprender muito com você, hein? Mano, é o seguinte, olha isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Uhum. Você tem isso aqui? Não, o que é essa picareta? Olha como você pega de diamante rápido, ó. Nossa! Cara, não, eu tenho que aprender com o senhor Pedro, mano. Não, se você quiser eu te dou um agora, mano. Ah, nossa, eu vou ficar feliz pra caramba. Eu te dou aqui nesse vídeo de te dar uma picareta dessa, velho. Ah, mano, feliz. A única coisa chata dessa picareta é que, tipo assim, a gente precisa pegar a Blaze Rude. É muito chato que fica pegando a Blaze Rude, mas é de boa. Eu tenho aqui Blaze Rude comigo. Bom, seguinte, galera, fizemos aqui, então, o negócio pra reforçar, né? Vou fazer o bloco aqui de redstone. Eu tenho bastante redstone aqui. Mano, essa picareta é muito boa em minerais, Steve. Muito bom. Eu vou querer ela, mano. Não, ela é muito, muito top. Bem que você vai me dar uma. Eu te dou, mano, te dou uma. Ó, a gente precisa de ferro, stick e reforço, glass, né? Agora, como que a gente faz pra reforçar o vidro, Steve? Reforçar o vidro? Você aperta, pega o universal coisa lá. Você aperta no nada, né? Daí você bota o bloco ali. Daí você coloca no bloco, você sai, tipo, sai do, aperta o I de novo pra sair e dá lá. Ó, aí ele dropa. Interessante, interessante. Muito bom. Tá, aí a gente vai fazer aqui, galera, as câmeras, né? Então, vamos que vamos agora fazer as porcaria das câmeras que a gente tem que colocar aqui. Aqui. É muito simples, né, velho? Não, é de boa pra caramba. Eu só tenho que aprender a usar. Agora eu tô com a pessoa que vai me ensinar a ajudar a usar. Você não sabe usar a câmera ainda? Não, não. Você fez e não sabe? Não, é de sacanagem. Não, sério. Caraca. Pronto, fiz aqui, ó. Deixa eu fazer mais câmera. Boa. Dá pra fazer mais uma câmera. Fiz três câmeras, galera. Pronto, fechou. Tô aqui com a câmera, tá ligado, Steve? E agora a gente já precisa aqui, mano, de um painel, mano. De um painel que eu tenho que pegar. Eu só tenho que lembrar o nome dele, velho. Agora ferrou. Tablet? Não. Putz, eu vou ter que procurar ele aqui no negócio do item, velho. Caraca, cadê, 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 cadê? Me ajuda a achar também, mano. É tipo um tablet, tá ligado? É um negócio muito, muito, muito parecido com um tablet. Tô procurando. Que eu acho que está... Ai, meu Deus, eu não lembro de... Aqui, câmera monitor. Câmera monitor, deixa eu ver como que é. Já fiz, aí o que a gente vai fazer? Ô, Steve. Ô, Steve, eu preciso de uma ajuda sua, mano. O que é que eu preciso? Eu preciso que o senhor tenha mais areia. Ixi, areia não tem mais, não. Vai lá pegar areia, por favor, mano. Beleza, beleza, beleza. Pode deixar. Quando, quando? Ah, mano, pega tipo umas dez. Umas dez, acho que já está ótimo, mano. Porque a gente vai precisar fazer, galera, o glass pane reforçado. Só que para fazer o glass pane reforçado, a gente precisa de... A gente precisa de glass reforçado, né? Tipo, fazer o vidro reforçado e depois fazer a parada. Eu só tenho três desse, tá ligado? Tá, achei areia aqui, já vou pegar. Calma aí, deixa eu ver uma coisa. Eu posso estar fazendo... Ah, não, relaxa, Steve. Ah. Eu acho que eu fui burro conseguir aqui, relaxa. Tá, beleza, já volto aí. Relaxa. Bom, eu vim aqui e fizemos o monitor. Steve, agora é o seguinte. Pode vir para cá, pode vir para cá que o bagulho é louco. Tá, tô entendendo. Eu vou colocar aqui, então, a porcaria da câmera aqui. Vou colocar outra câmera também aqui. E uma lá em cima, pessoal. Sim. Ó, tá vendo as câmeras aqui, né? Uma já tá aqui. E outra também já está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com esse tablet. Beleza. Vou clicar aqui também com esse tablet aqui. Aqui que vai acontecer. Eu clico aqui, galera, ó. E eu consigo ver a câmera. Olha aqui, tá vendo aqui, ó. Vem aqui na salinha de trás. Aonde? Na outra câmera? É, estou dentro da câmera, te olhando, ó. Tá me vendo, mano? Ô, mano, dá um tida aí. Sorri para a câmera aí, mano. Que isso? Ó, e olha que interessante. Ó, vem aqui. Vamos supor, eu estou aqui, né? Aham. Eu posso estar lá no Nether, onde for. Eu tenho esse tablet, eu clico na câmera e eu venho para a câmera ver. Cara, eu vou fazer essa parada já. Olha isso aqui, ó. Vou te dropar. Ó, clica com o direito nele aí e vê se já aparece a minha câmera. Tá, a 1 é a 2. Clica no 1. No xizinho? Não, no número 1. Não, no número 1 não dá para clicar. Não dá? Dropa para mim. Como que está? Acho que às vezes é só eu, né? Eu acho que é só você. É. Por isso que eu vou ter que fazer um e botar a minha câmera. Ah, verdade, é. Você tem que fazer o seu, então. Acho que pode ser isso mesmo. E eu vou colocar outra câmera, galera, lá fora para ver se alguém está chegando perto e tudo mais na minha base e já meio que ficar esperto, né, cara? Essas câmeras de segurança, pessoal, são muito úteis mesmo. É sério, cara. Vocês não estão entendendo. Tipo, elas são muito úteis e vai ser muito, muito, muito bom mesmo. E, ô, Steve, eu vou te dar um presente, mano. Vou te dar um presente aqui. Não, eu que... Mano, tomara que seja picareta. Eu vou dar picareta mesmo, pô. Hein, se eu quebrar a câmera, não faz nada. Ela não, ela... Eu pego ela de volta, né? Ah, acho que pega. Tá, vou botar uma aqui. Então dá para colocar uma câmera na minha casa, né, meu irmão? Olha lá. Oh! Olha lá, viu? Mano, que massa! Quebra ela aí. Deixa eu pegar minha câmera de volta, porque eu não posso deixar essa câmera aqui, né, mano? Eu tenho que colocar escondida. Ela não está quebrando? Não. Ai, meu Deus. E para tirar a câmera daí agora? E se quebrou o bloco? Aê, boa. Pelo amor de Deus. Aí, Bruno. Relaxa. Ó, pega isso aqui de presente para você, mano. Mano, a picareta. Estou feliz para caramba, mano. Não, essa picareta é muito útil, velho. Ela é muito útil, porque ela é minério muito rápido. Deixa eu arrumar aqui o negócio aqui. Nossa, valeu, mano. Ganhei uma picareta top. Mano, ela é muito boa, muito boa. Galera, sério, a melhor picareta do jogo é essa aqui. E, pessoal, literalmente a gente conseguiu fazer então essas câmeras de segurança. Nossa, a gente só tem que ir lá para cima e resolver essa parada agora de colocar lá numa árvore, algum canto assim. Mano, para observar os outros? É, para observar, né, mano? Ver quem está vindo aqui. Nossa. Coloquei uma câmera aqui. Coloquei outra câmera aqui, ó. Que aqui, ó, é uma visão muito boa, né, cara? Porque aqui, ó... Não, aqui não. Espera aí. Shift. Aqui, ó. Em dois. A gente consegue ver, galera, ó. Se o cara entrou na minha base, está pegando meus itens, ó. Olha que da hora, ó. Dá para pegar no pulo. E também, mano, tem aqui Night Vision. Você aperta o N, ela ativa o Night Vision. Tá ligado? Que mal. Aham. Muito louco. Tem um zoom também, cara. Se a gente apertar aqui o igual, ó. A gente consegue dar zoom. E se a gente apertar o menos, ó, a gente diminui o zoom dela. Cara. Mano, olha isso, galera. Muito louco mesmo, tá? Essa câmera aqui é muito útil, Steve. Não dá, velho. E também, mano, ela tem Toggle Headstone Sinal, alguma coisa assim, não sei o que que é. Tem que fazer alguma coisa de Headstone Modular, mas não vou mexer com isso agora. Mas em si, a câmera está aí, mano. Está top. Top para caramba. Tem outra câmera aqui que a gente vai ter que ir lá em cima, o Steve, colocar lá naquela árvore. Estamos aqui em cima, Steve. Mano. Você vai colocar onde? Você vai botar onde essa câmera? Eu vou colocar, velho. Olha o zumbi, olha o zumbi. Pera aí. Cuidado, 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 cuidado. Pera. Cuidado com essas flores aí. Eu coloquei armadilha aqui com essas flores. Ah, mano. Sério? É, então. Os caras fizeram uma buraqueira ali, mano. Pera aí. Deixa eu queimar um pouco de terra. Para essa terra nascer daquela cor, tá ligado? Que massa. Mano, eu nem sabia desse bioma aqui. Eu também não. Eu só vim vindo assim, encontrei ele e falei, ué, é aqui mesmo. E essas flores, mas você pisa lá, ela te dá o efeito do Wither, tá ligado? Eu vim. Eu pisei nela e já fiquei louco. Vou colocar uma câmera, parça, aqui. E agora eu quero ver se vai funcionar. Funcionou? Funcionou, perfeito, galera. Eu consigo meio que deixar ela camuflada na árvore aqui, pessoal. E a gente consegue ver se alguém tá vindo, tá chegando perto e tudo mais. Óbvio que depois eu vou fazer mais câmeras. Eita, peraí. Eu mesmo caí nessas paradas aqui. Vocês têm essas plantinhas dropadas aí? Se tiver, me dropa. Não. Eu peguei uma só. Não, não peguei não. Sempre aqui, farsa, pra dar, né, pra dar treta. Deixa eu colocar aqui, mano. A galera nem passa debaixo da câmera. Não tem nem como ver ali a câmera. Meu Deus do céu, velho. A câmera tá ali, ó, toda, ó, camufladinha e tudo mais, ó. E mesmo assim, o cara não vai conseguir quebrar a câmera se ele quebrar o bloco. Mano, muito fera mesmo. Galera, sério, eu recomendo muito essas câmeras porque é muito fera, cara. Muito top. Quer ver? Deixa eu ver outra coisa que tem aqui. Também a gente pode fazer scanner door, que é muito legal, velho. Muito top. Eu queria muito fazer elas, velho. Porque, tipo assim, a gente coloca o rosto na porta e abre só com o nosso rosto. Que massa. É bom que ninguém entra na tua casa. É, é muito louco mesmo. Caraca, no episódio de ontem eu procurando ovelha igual louco e tá aqui na porta da minha casa. Espera. Deixa eu matar esses bichos aqui. Oh, ele tropa o total intermortalidade. Que da hora. Oi. Tem os... Que que é isso? Que que é isso? Mata. É os espíritos. Vai morrer. Cadê? Mata eles. Ah, que demoninho. Ah! Morreu. Eu tô sem armadura, cara. Quebrou tudo a minha armadura. Muito triste. Espera, deixa eu ver aqui. Morreu, 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 morreu. Matei. Boa. Fechou. Mano, eu vou pegar umas ovelhas aqui, galera, que eu já tô ficando sem comida na série, mano. Ô, mata esses bichos aí que eles tropa o total intermortalidade, velho. É bom. É bom? É a hora que você for morrer. Tô matando os espíritos agora. Aí você renasce. Ah, entendi. Cara, que isso? Que que o bicho fez ali no chão? Mata aquele, mata ele. Vou matar um Enderman aqui. Espera. Ou o Enderman me matar, né? Um dos dois. Caraca, o bicho é muito forte. Ah! Espera. Deixa eu vir aqui, ó. Teleporte. Estou voltando aqui, galera. Vem cá, Enderman, seu filho da mãe. Mata o Enderman, mano. Ah, não drogou. Morreu. Mano, a gente vai ter que matar esse... Nossa, velho. Olha isso. Boa, pega os totens, Steve. Depois eu te dou. Beleza, beleza. Não, de boa, de boa. Nossa, eles são muito fortes, cara. Morri, mano. Usa o waypoint, usa o waypoint. Mano, eles são muito poderosos, cara. Meu Deus do céu. Velho, vamos voltar pra nossa base. Pelo amor de Deus, cola aqui. Deixa eu ir aí, deixa eu ir. Jesus. Esse cara é muito forte. Muito mesmo. Que isso, velho. Calma aí, delete. Boa. E, pessoal, mas é isso, cara. Tá aqui, ó. Minha câmera de segurança aqui. E aí, ó, vamos supor. Estou aqui embaixo. Eu consigo ir lá na 3, ó. E consigo ver, né? Que massa, cara. Estas câmeras estão muito boas. Sim, eu posso dar um zoom, tirar o zoom, tudo mais. É muito bom mesmo. Perto do shift e volto pra cá, pra minha casa. Ô, mano. Pega pra você aqui, ó. Valeu, 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 valeu. Steve, você está ganhando presente hoje. Mano, gostei pra caramba. Essa picareta aqui eu vou usar muito. Essa picareta é útil. A câmera com esse... Você tem que fazer esse câmera monitor também. É muito útil. Ah, eu fiz aqui, ó. Ah, você fez, né? Ficou muito top. Muito bom, muito bom. E esse baúzinho que também você aprendeu a fazer, né? Que ele é top demais também. É um baú muito útil também. E é isso, galera. No geral, é isso. Eu vou dar uma mineradinha e tudo mais logo, logo. Pra pegar mais diamante, pegar mais os itens. Porque, mano, já está acabando meus diamantes. Eu gastei todos meus diamantes quase fazendo essas fornalhas aqui, né? Essas esmeraldas eu peguei com a aranha e com o Adriano. Então, tipo assim, essas fornalhas foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ela é muito rápida, galera. Era muito rápido, mano. Isso aqui estava muito lerda. Fiz esse baúzinho aqui pra aumentar mais, né? Pra mais, né? Tá mais complicado já a situação. Mas é isso, pessoal. Vou ficando com o vídeo por aqui. Deixa o like, que é muito importante. Damos aqui as câmeras de segurança e botamos pra funcionar já o bagulho aqui. Dá muito, muito like. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no canal do Steve e da galera toda que está gravando aqui na OmanyQuest Amigos. E é isso aí. Tamo junto. Hoje tem aí mais três vídeos, tá? Uma e meia, quatro horas, sete horas. E é nóis. Dá um tchau, Steve. Tchau, galera. Valeu. Tamo junto, galera. E tchau, foi. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você está vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.